O S. Anderson tem um planeta só dele e a Ilha dos Cães é o mais recente território descoberto. Uma fábula animada em stop-motion, onde o realizador de Usternanbaums, o Fantástico Senhor Raposo e Grand Budapest Hotel presta uma homenagem muito pessoal ao Japão que ama. Não apenas o país, mas a cultura cinematográfica que vai desde os filmes de Kurosawa até aos desenhos animados dos estúdios Ghibli. Apesar das referências, a Ilha dos Cães não podia ser mais Wes Anderson. Em mais nenhuma obra passada, presente ou futura, é possível encontrar matilhas de rafeiros com as vozes de Brian Cranston, Jeff Goldblum, Bill Murray ou Scarlett Johansson. E em mais nenhuma obra passada, presente ou futura, é possível encontrar este tom tão único entre livro de pop-up, fábula infantil e desprendimento hipster. O filme é hilariante, poético e comovente sem nunca ser lamesas, o que é uma proeza única num filme que fala de cães escorraçados pela sociedade e das crianças que os salvam. Vale a pena ver Ilha dos Cães mais do que uma vez e pelo menos duas delas seguidas. Uma para absorver a história e o humor, a outra para analisar com a devida atenção a quantidade avassaladora de detalhes que compõem os cenários, que são impressionantes miniaturas onde ficamos com a sensação de que é possível viver. É impossível concluir ao certo se Ilha dos Cães é um filme infantil para adultos ou um filme adulto para crianças. O que se sabe é que é um filme de Wes Anderson e que, só por isso, deve ser visto por toda a gente. Uau!